Na parede, as medalhas de um corredor, no colo, o troféu de um pai, a pequena Eloá Vitória, uma bebê que tem pouco mais de um mês de vida e uma história de superação. Rafael me recebeu em casa, no bairro Laranjeiras. Aqui ele vive com os três enteados e a filha recém-nascida. Na estante, a fotografia da mãe das crianças, Neili Conrad, que tinha 38 anos, esposa do Rafael e que faleceu depois que a pequena Eloá nasceu. O pai busca forças para superar as dificuldades e cuidar da família. E o Rafael fica o tempo todo com a Eloá assim, no colo. E ela é tranquila, pelo menos quando está no colo do pai. Ela é tranquila, tranquila. Agora, a história da Eloá e o Rafael é uma história de muito amor, muito bonita. Porque depois do parto da Eloá, a esposa do Rafael acabou vindo a falecer. E essa se tornou a principal bênção da sua casa, da sua família. É verdade. O que aconteceu? Explica para a gente. Estava tudo tranquilo, sabe? Estava tudo tranquilo. Depois que ela teve a Eloá, eles me ligaram, mandaram assistir o parto. Foi tranquilo o parto. Aí, depois eles me ligaram, falaram assim, pode ir embora, pai, porque está tranquilo, sua esposa está tranquila, sua menina está tranquila. No outro dia, você vem cá ver elas. Aí, me ligaram quatro horas da manhã, falando que queria falar comigo. O hospital ligou, queria falar comigo. Aí, cheguei no hospital, eles me deram a notícia que minha vida estava entre a vida e a morte. Que ela foi fazer uma transfusão de sangue e o corpo dela não aceitava a transfusão de sangue. Não reagiu, o corpo dela não reagia com a transfusão de sangue. E ela foi perdendo muito sangue. Aí, chegou uma hora que ela ficou com 3% de sangue no corpo. Ela tentou resistir em 24 horas. Aí, deu a óbito. Com a ajuda de amigos, Rafael conseguiu várias doações de leite e fraldas para a menina. Sabe que a missão não é fácil, mas com a solidariedade das pessoas, ele não perde a esperança de continuar. Eu estou aí com essa missão agora. Essa missão foi dada para mim, né? Que Deus colocou na minha vida. Meus amigos também me dão muita força. A igreja também, que eu vou, dá muita força para mim. Eu estou aí firme com Deus. Qualquer ajuda nesse momento é bem-vindo, Rafa. Ajuda de abraço, de doação, de tudo. Abraço, de tudo. Uma palavra amiga, você entendeu? É o que a gente precisa, sabe? Rafael é motorista na SEASA. Conseguiu o benefício da paternidade. Deve ficar afastado por 120 dias. Hoje, a preocupação dele é com a garotinha que precisa de atenção. Como é a alimentação da Elor? Não. Só o leite? Só o leite de fórmula. Ou não, que ela está tomando. E é você que prepara? Eu que preparo. Os meninos ensinei a preparar. Todo mundo agora cuida da Elor. É, todo mundo cuida. É o xodó da casa. É o xodó. Literalmente, ela é o xodó da casa. E ela é assim o tempo todo, de boa? De boa, quietinho. Só de madrugada que ela agita. Ah, é? É, porque ela troca o dia para a madrugada, sabe? A madrugada, ela quer brincar. Quer brincar, quer resmungar com o papai. Aí, eu fico cuidando. Aí, ela troca o dia para a madrugada. A madrugada, ela fica acordada. Mas esse é o maior orgulho, ficar acordando de madrugada para cuidar dela. Nossa! Rafael acompanhou o parto. Fez um registro que vai ficar guardado para sempre na memória da família. Na foto, é possível ver o sorriso da mãe no primeiro encontro que teve com a filha. Nelly Conrad deu à luz no dia 8 de abril. Teve complicações no parto. Perdeu muito sangue e faleceu no dia seguinte. Segundo a família, a placenta da Nelly estava grudada no útero. Isso gerou uma grave hemorragia. Rafael se emociona ao lembrar da esposa. Cara, eu sinto falta dela. Eu sinto falta das conversas, sabe? Sinto falta do amor, do carinho que ela me dava. Porque eu e ela, nós tínhamos muito diálogo, sabe? Eu conversava bastante. Quando eu chegava do serviço, nós conversávamos muito, muito, muito. Quando eu chegava do trabalho à noite também, nós conversávamos muito. Porque ela era uma mulher de excelência. Ela era excepcional mesmo. Não tem palavras para descrever. Uma coisa é certa, carinho não vai faltar para a pequena Eloá. Ela é o xodó da família, cuidada por todos os irmãos. Um amor que supera qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que aparece na vida. É uma bênção que Deus colocou na minha vida. Que me preparou para esse momento. Eu acho um momento grandioso que Deus colocou na minha vida. Porque ser pai, cara, não é, às vezes, colocar um filho no mundo. Ser pai é cuidar das crianças, dar o amor para as crianças, dar o melhor para as crianças. Entendeu? Para mim, isso é ser pai. Não é só querer chegar ali e falar assim, eu sou pai da criança e tal. Não, ser pai é ter responsabilidade com as crianças. Não, ser pai é ter responsabilidade com as crianças.